O Tiranossauro Rex tá fugindo, ele vai tentar se recuperar, eliminei, caraca velho, nenhum suporte na verdade, enfim, vamos correr aqui, tentar chegar no centro aqui pra poder defender, né, este local, muito bom, vamos ficar ali junto com os outros, só saltar aqui, beleza, tem que tomar cuidado dos predadores que estão aqui em volta tentando eliminar a gente, tem, deixa eu ver, pra lá não tem nada, ok, vou tentar me juntar com a galera, ou tô indo, tem um carna passando. Vamos pular aqui, eu acho que aqui é um bom lugar pra ficar, e tem um Toxispino ali, vamos dar uns tiros, eita, que isso, passou um treco muito rápido aqui, enfim, ó o Toxispino chegando, caraca, corre, 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 eita, quase que ele me pegou, quase, e eliminado, haha, toma aí bichano. Vamos descer agora e tentar caçar, mas vamos ficar mais ou menos nesse território mesmo, que isso, eita nossa, explodiu um treco ali, que isso, tomei um veneno, não sei o que aconteceu, oh, de novo, ai, que isso, rapor, nossa, socorro, foi atropelado, haha, tá bom, né. G.I. Joe agora saindo correndo aqui pra caçar Espinossauro, e já tô vendo um ali, dois na verdade, perfect, ali ó, toma essa Carnotauro, vai cair carninho, toma, vai cair, tá vindo os dois, toma, haha, eita, eliminado, muito bom, ó o Espinossauro aqui, atira nele, vai cair, vai cair, toma, não, que isso, não, foi devorado, e ele caiu. Isso, tá vendo como é bom, haha, tô seguindo aqui o Indiozinho, vambora, chefe Apache aqui no comando, aí, pra onde ele foi, tá ali em cima, beleza, chegar aqui junto com ele, ué, desceu ali, ó, vambora, ah, tem dois, beleza, né, opa, eita nossa, o Raptor tava, tava tenso, ali, derrubaram mais uma vez o Espino, que caiu, vou tentar acertar, toma, não, errei, completamente, ah, tá vindo aqui, ó, Ó, ah, vamos atrás dele, fui devorado, eu nem vi o bicho, simplesmente apareceu, ah, é muito rápido, eu vou tentar dessa vez ficar perto da galera, aqui, ó, eu tava meio afastado tentando caçar, né, mas agora a gente tá juntinho, cadê os caras, foram pra lá, me abandonaram aqui, eu tentando ser legal, ficar junto, e eles fugindo, ali, ó, tô vendo, toma, 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 caiu, beleza, Ali tá o Acro passando, começar a atirar nele, aí caiu também, caraca, não dei nem assistência, que derrota, não consegue, né, ali, tô vendo o Seratin, ó o Seratin, nossa, não deu nem chance pra mim, caraca, velho, tá tenso sobreviver, hein, tá difícil, aqui, ó, achei um militar, vou ficar com ele, e aí, cara, beleza, tô contigo, vamos pelo rio aqui, ocultar as nossas pegadas, pra não rastrearem a gente, aí, chegando bem de boa, aqui, ó, vamos correr pra cá, cadê o Tiranossauro, eu escutei ele devorando o humano, acho que correu aqui, ó, ah, não, 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 toma, ele vai cair, galera, ele vai cair, aí, ó, aí, ó, não, fui devorado, ah, eu jurava que eu consegui derrotar ele, Estamos agora de Seratossauro Celestial, e aqui na frente já tem um maninho pra gente pegar, ó, toma, eliminado, haha, muito bom, perfeito, vocês podem ver que eu tô com um pezinho aqui, mas é que eu tô treinando tipo o Hakili, virar um ninja monstruoso, É isso aí! Virar um ninja monstruoso, opa, correu pra cá, em 171, caraca, vou ser eliminado, só que não, tem comidinha aqui pra gente, ninguém elimina aqui o Seratossauro Celestial, respeita, aí, ó, ainda mais que os nossos pezinhos aqui de treinamento, haha, vambora, daqui a pouco eu tiro eles, daí a gente fica mais rápido, Aí, ó, vamos subir aqui, caraca, quase peguei, velho, passou perto, ali, o Espinossauro caiu, a gente corre aqui, ó, o mano aqui, toma, acertei, ó, tá correndo aqui junto comigo, haha, toma, caraca, foi bem na fuça, aí, descer aqui agora, e vamos tentar pegar aquele índiozinho, toma, índiozinho, aí, ó, arrabada, quase, nossa, caí, Parece até que eu tropecei, velho, tô escutando o grito aqui, por aqui, vamos descer, bem devagar, eu acho que já eliminaram, na verdade, caraca, olha esse Seratossauro, ô, louco, velho, isso sim é o Seratossauro Celestial, vamos deixar ele ali que ele tá descansando, tá meditando pra poder capturar os humanos mais facilmente, haha, tá, vamos correndo aqui, vamos ver, aqui, ó, toma, peguei, caraca, respeito, não, me capturaram, Ai, socorro, foi eliminado, caraca, não tive nem tempo de respirar, aqui, ó, tô escutando pra cá, vambora, ali, tô vendo, índiozinho, vai ser tu mesmo, ai, peguei, quase, ó, outro aqui, ah, quase também, caraca, horrível os meus saltos, mas tudo bem, olha só, o Celestial Monstruoso tá aqui, ih, cadê o humano, correu pra onde? Conseguiu fugir da gente, inacreditável, cadê o cara, velho, ué, pra onde ele foi? O cara conseguiu fugir da gente, pelo menos tem uma carcaça aqui pra recuperar, tem um bari ali, ó, o tamanho do bari, caraca, velho, aí, peguei, ih, ih, já era, partiu pro abraço, abraço mortal, aí, vamos recuperar um pouco da nossa estamina escondida, E agora voltamos para a batalha, deixa eu ver, cadê os humanos, ali, tô vendo dois, vambora, ih, tomo, ah, quase, aqui, quase, ah, horrível, errei tudo, pronto, fica escondido, ah, não, 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 aí, oh, caraca, pulei no susto agora, ó, caraca, eliminamos ainda, ali, tá paradão, ó, 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 toma, peguei, já era, Ih, eliminado, muito obrigado aí pela assistência também, tô escutando alguma coisa aqui em cima, ah, olha só, e já peguei, deu nem pro cheiro, tava escondidinho ali, atirando decamper, né, ih, derrotaram o Baryonyx, opa, quanto tiro, vamos lá, Alve Raptor, aqui, ó, peguei, quase, passei reto, me deixou com 10 de vida, 10 de vida, recupera aqui, Aí, consegui recuperar, não, 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 fui torrado, vamos dar uma chance agora pro nosso Carnotauro Indominus, que até é youtuber, ó, tá com um fonezinho ali, e aí, galerinha, beleza, o que que tá falando aqui, muito bom, vamos lá, acelerar e bora, atropelation, toma, mas não consegui, infelizmente, eliminá-la, mas tudo bem, vou continuar correndo aqui, ali, ó, ali, ó, ali, toma, Pegou, pelo menos assistência eu vou dar, vamos correr pra cá, peraí, dá um girinho, e voltamos, aí, junto com esse Carnotauro a gente consegue, ó, foi, toma, eliminado, não, toma, acertei, corre aqui, corre aqui, cadê, 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 aí, ó, aí, toma, haha, muito bom, sério, corre pra cá agora, driblar, aí, caraca, velho, é ninja, é ninja, aí, toma, Nossa, vai explodir, vocês viram ali, o cara tacou uma granada, o que que é aquilo, foi uma TNT, não faço ideia, pronto, vamos recuperar agora, e aquela ali foi eliminada com gosto, né, três raptores foram pra cima, Retornando pra treta aqui, aí, ó, pegamos, ah, nem precisou, saltei, deixa eu ver, ali tem um, tá paradão, toma, dá nem graça, ó, dá nem graça aqui, Ó, só uma mordidinha, eliminada, ah, vamos vingar, o que que foi isso, cara, teve um, sei lá, um infartinho, tá, correr pra cá, girar aqui, opa, tem uma aqui escondida, acho que eu não vi, ó, ó a rabada, ó a cabeçada, ó a cabeçada, ó a cabeçada, e foi eliminado, tá bom, né, Todo mundo morreu, acabou, lá na frente, tô vendo já um humano, vamos correndo aqui, cadê, foi pra onde, aqui, ó, toma, acertei, ha, e eliminada, beleza, Correu mais pro lado, tenta se afastar um pouco só pra se recuperar aqui do cansaço, aí, né, tem que dar uma trégua pra minhas pernas, Minhas pernas malhadas, ali, ó, tô vendo, ah, vão pegar, ah, pegaram antes, não deu nem tempo, tá, dá um giro aqui, um drible aqui, drible aqui também, ali, ó, tô vendo já, Vambora, vai ser aquela ali mesmo, ó, de costinha, toma, toma, ó, haha, mapa de cabeçada que eu dei, ae, continuar, aqui a batalha agora, ali, ó, tá me intimando, então vem, então vem, tá me intimando, então vem, E me foi, ok, olha o cara ali, foi levado, beleza, corre pra cá, corre pra cá, cadê os humanos, aonde vocês estão, tô se escondendo aonde, deixa eu ver, ali, ó, tô vendo, o problema é que eles estão em grupo, então isso meio que dificulta a gente na hora da caçada, mas, aqui, ó, nossa, horrível, decisão horrível, foi eliminado com gosto, Não tiveram nem piedade, e morreu, mas agora estamos com o espinossauro, poderosíssimo, já dei um grito aqui, e vamos pra batalha, ali, ó, tô vendo ele, ah, já era, ah, já era, peguei, o cara ficou até parado, desistiu da vida, aí, vamos correr, deixa eu ver, será que a gente se enfia ali no meio da galera, eu acho que é uma boa, eita, nossa, tô quase cego com esse flare aí, aí, vamos dar mais algumas mordidas, Não, já eliminaram tudo, o pessoal é rápido, né, não deixa nenhuma oportunidade de escapar, pra eliminar todo mundo Olha a galera de humano que tem ali, caraca, velho, eu vou dar uma volta aqui, então, e pegar eles, desprevenido, aqui, ó, por aqui, toma, de costinha, aí, peguei, eliminada, aí, ó, 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 vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, ah, quase Toma tapa, pelo menos tapa eu tô dando Caraca, velho, é muito bicho, peguei, aê, é muito bicho e humano, né, também, aí, caraca, a gente tá muito forte, na moral, nada sobrevive a gente Vamos ver mais humanos por aqui, cadê? Pessoal, aqui não deixa ninguém vivo mesmo Eu tô vendo o tamanho daquela ossada ali do outro lado O que que é aquilo? Parece ser de um pescoçudo, sei lá, um plesiosauro, talvez um aquático E tem um raptor magma aqui Tá cheio das criaturas monstros Aí, tô vendo os humanos E tô atirando em mim Nossa, não, 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 volta, volta, volta Ah, agora já era, vou dar o grito Pelo menos o grito pra ajudar, né, os outros Não, fui eliminado É, eu não esperava por isso E, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado, se divertido Não esqueça aí de deixar o seu likezão E, principalmente, ativar o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Valeu a todos, muito obrigado Até mais e tchau Fui, valeu Tchau